As algas verdes, denominadas clorofícias, são conhecidas mais de 17 mil espécies. Elas são encontradas em diversos habitats, incluindo a superfície da neve, os troncos das árvores, no solo e em associações simbióticas com os fungos, constituindo os líquens, e até mesmo protozoários de água doce, esponjas e quinidários. Algumas algas verdes, como as espécies dos gêneros uniceulares clamidomonas e cloromonas, elas são encontradas crescendo sobre a superfície da neve, e elas são peculiares pela sua tolerância às temperaturas extremas, à acidez e aos altos níveis de radiação que esses ambientes apresentam, e por necessitarem de quantidades mínimas de nutrientes para o seu crescimento. As algas verdes, as briófitas e as plantas vasculares, são os únicos grupos de organismos que contém clorofila A e B, e armazenam amido no interior dos plastos, formando assim um grupo monofilético, conhecido como viridiplante, que são chamados vulgarmente de viridófitos ou plantas verdes. Nesta imagem, temos a alga verde uniceular clamidomonas, cujo cloroplasto, embora não seja visível na imagem, possui uma mancha ocelar vermelha, fotossensível ou estigma, que auxilia na detecção da luz. E ele é similar ao cloroplasto de outros flagelados verdes e aos oósporos, que são células reprodutivas de algas verdes multicelulares. E está presente na imagem um grande pirenoide, que é uma vesícula que serve para o armazenamento de amido. E pirenoides semelhantes ocorrem em muitas outras espécies de algas verdes. Também percebe-se na imagem um núcleo com atividade metabólica bastante alta, visto que o núcleolo encontra-se bastante proeminente. Nesta imagem, temos a colônia móvel vulvox, formada por centenas ou milhares de indivíduos, dependendo do seu tamanho. Se você observar com atenção a imagem, cada um daqueles pontos verdes dentro do esferóide vegetativo é um indivíduo da colônia. Existem dois tipos de esferóides, os reprodutivos e os vegetativos. Os vegetativos possuem indivíduos flagelados com alta taxa fotossintética, que conforme se dividem formam novos esferóides, que podem eclodir no esferóide parental formando novas colônias. O esferóide reprodutivo possui indivíduos não flagelados, que por indução térmica tornam-se esferóides masculinos e femininos, ocorrendo a fecundação e a consequente formação de zigotos. O interessante desses indivíduos é que os esferóides só se tornam reprodutivos quando as condições ambientais, por exemplo a temperatura, são ideais. E em condições desfavoráveis, os indivíduos da colônia conseguem se manter ativos e sobreviverem por causa desse formato adquirido pelos esferóides. Neste slide, na imagem de cima, nós temos uma alga verde denominada acetabulária, também conhecida como cálice de vinho da sereia, que é uma alga verde em forma de cogumelo. Uma curiosidade é que ela tem sido bastante utilizada em experimentos sobre as bases genéticas da diferenciação, porque ela tem uma alta capacidade de mutação. Na imagem abaixo, temos a alga alimeda. Ela é notável por possuir a sua parede celular calcificada. E quando essa alga morre e se decompõe, ela desempenha um importante papel na produção de areia de carbonato branca, que é característica de águas tropicais. O curioso é que ela contém metabólicos secundários, que reduzem significativamente a herbivoria por peixes. E ela expande-se e cresce rapidamente durante a noite, produzindo estes compostos, que são ativos principalmente durante o dia, contra a ação dos herbívoros. Durante o dia, as frondes da alimeda mudam de branco para verde, à medida que os cloroplastos migram das porções internas ou inferiores para a parte externa do talo, e começam a realizar fotossíntese rapidamente. A noite, quando eles se movem para o interior do talo, elas se tornam esbranquiçadas e, consequentemente, menos atraentes para os herbívoros. Apesar de haver somente cerca de 1.500 espécies, as algas pardas dominam as praias rochosas, ao longo das regiões mais frias, ou seja, temperadas do globo. As maiores da Ordem Lominarialis formam bancos extensos, a pouca distância da costa, e são chamadas de kelps. Em águas claras, as algas pardas ocorrem desde o nível da maré baixa até uma profundidade de aproximadamente 20 a 30 metros. Em Galápagos, foram encontrados kelps de até 60 metros e mais de 300 quilos. Um membro da Ordem Fucalis, o Sargassum, forma imensas massas flutuantes no mar dos Sargassus. Ele é assim denominado devido à abundância do Sargassum, no Oceano Atlântico, a nordeste do Caribe. A forma básica de uma alga parda é o talo, um corpo vegetativo simples, pouco diferenciado. Algumas possuem agregações de filamentos ramificados, que são chamados pseudoparenquimas, pois se parecem com tecidos verdadeiros, enquanto outras, por exemplo, macrocistes, possuem parênquimas autênticos. Assim como em certas algas verdes em plantas, as células adjacentes são tipicamente ligadas por plasmodesmos, embora sejam eles diferenciados. Nas imagens seguindo o sentido horário, vemos a alga parda Fucos vesiculosos, que fica exposta quando a maré está baixa. Quando submersas, as vesículas de ar, que são aquelas dilatações presentes na imagem, elevam as lâminas em direção à luz. O interessante é que as taxas fotossintéticas de algas marinhas, frequentemente expostas, são de uma a sete vezes maiores no ar do que na água, enquanto as taxas são maiores na água para aquelas que ficam raramente expostas. Essa diferença explica em parte a distribuição vertical das algas nas regiões entre marés. Na terceira imagem, verifica-se o talo diferenciado de algumas algas, com estruturas de fixação e sustentação. Na quarta imagem, os kelpes expostos durante a maré baixa na costa acidentada de South Island, Nova Zelândia. As algas pardas possuem as clorofilas AIC, e seus cloroplastos contêm vários carotenoides, incluindo uma grande quantidade de fucuxantina, conforme descrito no slide, que dá aos membros dessa classe a sua cor característica, marrom escura ou verde oliva. O material de reserva é o carboidrato laminarina. Os kelpes possuem também um material intercelular mucilaginoso chamado alginato, que é importante como estabilizante e emulsificante de alguns alimentos e tintas, e também como revestimento de papel. O alginato, com a celulose das camadas da parede celular mais interna, ele fornece a flexibilidade e a resistência, que permite às macroalgas suportar estresses mecânicos impostos pelas ondas e correntes marinhas. A sua reprodução pode ser assexuada, e a forma mais comum, como nas demais algas pluricelulares, é a fragmentação, e também tem a forma sexuada, que é quando ocorre a produção de gametas. Mas a reprodução das algas em geral, nós veremos com mais detalhes um pouco mais à frente no vídeo. Nesta imagem, vemos células apresentadas por alguns kelpes no centro do estipe, que é uma estrutura de sustentação semelhante a um caule. E essas células são alongadas e modificadas para a condução de substâncias nutritivas. Estas assemelham-se àquelas condutoras da seiva elaborada no floema das plantas vasculares, inclusive com a presença de placas crivadas. As células podem conduzir o material alimentar rapidamente. A velocidade chega a 60 cm por hora, das lâminas na superfície da água até as regiões do estipe e do apressório propriamente iluminadas, bem mais abaixo. Na imagem B, temos o corte longitudinal de parte de um estipe com tubos crivados, que são os elementos relativamente largos no centro da micrografia. Os componentes dos tubos crivados estão ligados extremidade a extremidade pelas placas crivadas, as quais aparecem aqui como paredes transversais estreitas. As algas vermelhas são particularmente abundantes em águas tropicais e quentes, sendo poucas espécies de água doce. Existem cerca de 6 mil espécies conhecidas com aproximadamente 500 a 600 gêneros, dentre os quais poucos são unicelulares. Por exemplo, o cianidium, um dos únicos organismos capazes de crescer em fontes termais ácidas ou filamentosos microscópicos. Os cloroplastos das algas vermelhas contêm ficobilinas, mais especificamente a ficoeritrina, que mascaram a cor da clorofila e dão a essas algas a sua cor característica. São poucas as espécies que apresentam pirenoides, e elas diferem das outras algas por não apresentarem centríolos nem células flageladas. As paredes celulares da maioria das algas vermelhas são constituídas por uma rede de microfibrilas de celulose misturadas em uma substância amorfa semelhante a um gel, que são os principais componentes do valioso ágar e carragianos, que são utilizados para fins industriais e medicinais. A produção contínua e a troca da mucilagem auxilia essas algas a se desfazerem de outros organismos que poderiam colonizar a sua superfície e reduzir a sua exposição à luz. Outra curiosidade é que certas algas vermelhas depositam carbonato de cálcio em suas paredes celulares, o que provavelmente auxilia essas algas a obterem o dióxido de carbono na água para a realização da fotossíntese. E essas algas são essencialmente importantes para a estabilização dos recifes de corais, sendo denominadas coralináceas. E muitas espécies de algas vermelhas produzem terpenoides tóxicos raros que podem ajudar a afastar os herbívoros. Em contrapartida, alguns desses terpenoides apresentam atividades antitumorais e estão sendo atualmente testados como possíveis fármacos anticancerígenos. Muitas espécies de algas vermelhas reproduzem-se de forma sexuada por liberação de esporos, chamados monósporos, sendo liberados na água. Quando as condições são favoráveis, eles se fixam em um substrato e, mediante repetidas mitoses, é produzida uma nova alga, similar à planta-mãe. A reprodução sexuada também ocorre amplamente entre as algas vermelhas multicelulares e envolve a alternância de gerações, que será visualizado na sequência. Nas imagens do slide, no sentido horário, temos primeiramente a alga comestível palmaria palmata e, na sequência, a alga porfira, que é cultivada em redes sobre as águas rasas, conforme mostra a figura, e, posteriormente, coletada e desidratada, para fornecer o envoltório rico em minerais da comida tradicional japonesa sushi. Então, agora nós falaremos sobre a reprodução das algas e seus respectivos ciclos de vida. A reprodução assexuada, conforme já mencionado anteriormente, ela pode ser de três tipos. A divisão binária ou bipartição, que ocorre nos unicelulares, a fragmentação nos pluricelulares, ou a formação de esporos, que pode ocorrer tanto nos uni, quanto nos pluricelulares. Os esporos, eles podem ser de dois tipos, que são os oósporos, ou seja, esporos flagelados, e os aplanósporos, que são esporos sem a presença de flagelos. Então, nesta imagem, nós temos o ciclo da clorofícia, ou lutrix, semelhante ao de algumas algas vermelhas, conforme já mencionado anteriormente. Então, olhando para a base da imagem, nós temos um filamento jovem desta alga verde. Este filamento jovem, constituído por inúmeras células, quando ele se torna adulto e em condições ambientais propícias, uma ou algumas dessas células sofrem meiose, e a meiose forma os seus respectivos ósporos. Esses ósporos são esporos flagelados, conforme já mencionado, e livre inatantes. Eles vão se deslocar pela água até encontrarem um substrato necessário para sua fixação. Consequentemente, após a fixação, eles continuarão se dividindo por mitoses e formarão um novo filamento jovem, reiniciando o ciclo. A reprodução sexuada pode ser de dois tipos, por conjugação ou gamética. Na conjugação, conforme mostra a imagem, temos o exemplo da clorofícia espirogira, que possui um arranjo helicoidal de um ou mais cloroplastos semelhantes a uma fita, com numerosos pirenoides encontrados dentro de cada célula uninucleada. Então, acompanhando a imagem, no sentido horário, nós temos ali dois filamentos adultos, próximos um do outro. Esses filamentos, eles, aproximando-se, formam um tubo de conjugação. Por meio desse tubo de conjugação, o conteúdo de uma das células é transferido para o outro. Esse conteúdo citoplasmático, composto pelo núcleos organelas, ele funciona praticamente como um gameta. A fecundação ocorre dentro da célula receptora. E o zigoto resultante, ele vai desenvolver uma parede celular espessa e resistente, denominado zigósporo. E dentro do zigósporo, que ocorrerá a meiose, liberando os novos filamentos vegetativos, que consequentemente serão haploides. A reprodução gamética, ela é aquela que envolve, obviamente, a produção de gametas. E a produção de gametas, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser a isogamia, quando os gametas são iguais morfologicamente, a anisogamia, quando os gametas são morfologicamente semelhantes, mas diferentes no tamanho. Por exemplo, o gameta masculino e o feminino são flagelados, mas o gameta feminino é maior do que o masculino. E a ogamia, é quando os gametas diferem na forma e na mobilidade. Por exemplo, o gameta masculino é pequeno e flagelado, enquanto o gameta feminino é grande e imóvel. Conforme já mencionado anteriormente, os seres vivos, de acordo com o seu ciclo de vida, eles podem ser diplobiontes, aplobiontes ou aplodiplobiontes. Este primeiro que nós veremos agora, é o ciclo diplobionte. Este ciclo é o que ocorre nos animais, em algumas algas que nós estamos estudando, onde a meiose ocorre no indivíduo adulto, que é diploide, obviamente, para que ocorra essa meiose, originando os gametas. E esses gametas, eles se unem na fecundação, originando o zigoto. Então, acompanhando a animação, os gametas sofrem uma fusão, originando o zigoto. O zigoto se desenvolve por mitoses, formando o indivíduo adulto, que obviamente será diploide. E este indivíduo adulto, sofre a meiose, obviamente a meiose, forma as células haploides, que são os gametas. Como a meiose, no ciclo diplobionte, forma gametas, esta meiose é denominada gamética. Neste exemplo, nós temos o ciclo de vida, da alga parda fucos. Nesta alga, os gametangios são formados em câmaras ocas especializadas, conhecidas como conceptáculos, que se localizam em áreas férteis, chamadas receptáculos, nas extremidades dos ramos de indivíduos diploides, como aparece o talo, abaixo à esquerda. E há dois tipos de gametangios, os ogônios, que se localizam do lado esquerdo da imagem, e os anterídeos, que se encontram logo acima do destaque, ali em vermelho, do conceptáculo. A meiose, ela é seguida imediatamente por mitose, e vai dar origem a oito osferas por ogônio, e 64 anterozoides por anterídeo. E ao final, essas osferas e os anterozoides serão liberados na água, onde poderá ocorrer a fecundação. Esta fecundação dará origem a um zigoto, obviamente, seguindo-se a imagem, e este zigoto se desenvolverá diretamente em um novo indivíduo diploide, que chegará à fase adulta ou madura. O ciclo de vida haplobionte é aquele em que o indivíduo adulto é haploide, e a meiose, ela não forma gametas, mas ela serve para formar este adulto haploide, ou seja, esta meiose, ela ocorre no zigoto. Se ela ocorre no zigoto, ela é denominada meiose zigótica. E este ciclo, ele ocorre em alguns fungos, como os zigomicetos, e em algumas algas. Conforme mostra a animação, os gametas se unem formando o zigoto, só que este zigoto sofrerá a meiose, que é esta meiose zigótica, e a meiose originará células haploides. Essas células haploides se multiplicarão por mitose, originando o indivíduo adulto haploide, e este adulto haploide formará gametas, mas eles serão formados por mitose. Nesta imagem, nós temos o ciclo de vida da alga verde unicelular clamidomonas, que já foi mencionada anteriormente, e nós vamos acompanhar este ciclo em sentido horário, começando lá pela imagem onde é mostrado o zigoto. O zigoto possui aquela aparência porque ele apresenta um envoltório que o protege de condições adversas, e seguindo a imagem, o zigoto irá sofrer a meiose, dando origem a quatro células haploides, dois de cada tipo reprodutivo, que são sinalizadas pelos símbolos de mais e menos, e elas emergem e amadurecem. Seguindo o ciclo da esquerda da imagem, cada uma daquelas células formadas pela meiose, quando ela chega à fase madura, ela irá se reproduzir assexuadamente, sofrendo duas mitoses, e formando consequentemente quatro células. cada uma dessas quatro células desenvolvem flagelos, porque a célula anterior havia reabsorvido seu flagelo, e após esse processo, elas emergem como os ósperos natantes, a partir daquela célula parental, e os ósperos se desenvolvem em células haploides maduras, e essas células contêm um único cloroplasto, que está ali na imagem, sinalizado em verde, em forma de taça. Quando as condições ambientais se tornam adversas, essas células adultas ou maduras, elas se diferenciam em gametas, e esses gametas de tipos reprodutivos diferentes, que ali estão designados como mais e menos, se fundem, sofrendo uma fertilização, e essa fertilização formará o zigoto diploide, reiniciando o ciclo. No ciclo de vida haplodiplobionte, há duas fases distintas, a fase haploide e a fase diploide. Este ciclo, ele ocorre em alguns fungos, ocorre na maioria das algas pluricelulares, e ocorre também nas plantas. Neste caso, a meiose ocorre no indivíduo adulto, mas não forma gametas, como na meiose gamética, ela forma esporos, ou seja, é uma meiose espórica. Esses esporos, eles formarão um indivíduo adulto haploide, que pode ser transitório, e os gametas oriundos deste adulto haploide, são formados por mitose. Então, conforme a animação mostra, os gametas sofrem uma fusão, originando o zigoto, o zigoto se multiplicará por mitoses, formando um aglomerado de células diploides, essas células diploides sofrem a meiose, e essa meiose forma os esporos. Esses esporos se multiplicam por mitose, originando uma fase adulta, que será haploide, e dessa fase adulta haploide, serão produzidos os gametas por mitose. Neste exemplo, temos o ciclo de vida da alga parda luminária, que possui alternância de gerações, que é o ciclo aplodiplobionte. Observe a imagem, que a porção do círculo que se encontra na coloração rosa, é onde o indivíduo é diploide, e a porção do círculo que está na coloração azul, é a fase haploide. Então, começamos a explicação olhando para o indivíduo adulto, que é denominado esporófito, porque ele é diploide. os esporófitos, eles são encontrados geralmente na água, logo abaixo das linhas das marés mais baixas, e presos às rochas por estruturas ramificadas. As células sobre a superfície da lâmina, elas formam os esporanjos, que estão ali representados na imagem, e os esporanjos, consequentemente, produzem os oósporos por meiose. Os oósporos, então, são células flageladas haploides. Os oósporos, eles são todos estruturalmente semelhantes, mas cerca da metade se desenvolvem em gametófitos masculinos, e metade em gametófitos femininos. Os gametófitos são pequenos filamentos ramificados, e eles crescem sobre as rochas infralitorais. A partir daí, por mitose, os gametófitos masculinos liberam seus respectivos gametas, e os gametófitos femininos também, os quais permanecem unidos ao gametófito feminino. Os gametas femininos irão secretar um sinal químico que atrai o gameta masculino da mesma espécie, portanto, aumentando a probabilidade da fertilização no oceano. A partir daí, o gameta masculino fertiliza o gameta feminino, e esses zigotos se desenvolvem em novos esporófitos, enquanto permanecem unidos aos restos do gametófito feminino. Então, este é o término da segunda parte. Espero que você tenha assistido a primeira e que tenha, obviamente, compreendido. Um abraço e bons estudos! abraço! Vamos lá.